Engarrafamento enorme, gente, olha aqui na BR-101, na manhã de segunda-feira, enorme mesmo. Bem pertinho do centro administrativo do governo do estado, engarrafamento nas duas linhas, nas duas laterais. Aqui é para você ver como é que anda a Natal, isso aqui é a BR-101, isso aqui é uma rodovia já federal. Outro sentido aqui, Arena das Dunas, isso aqui é para você ver como é que anda o trânsito no Rio Grande do Norte, é o Play Notícia na marca da exclusividade para você. Compartilha esse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar teu like, tudo certo? É o Play Notícia na marca da exclusividade. Compartilha mesmo, é amanhã de segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Deixa de compartilhar esse vídeo não, compartilha mesmo. E aí E aí